As condições climatéricas continuam difíceis de suportar, persistem altas temperaturas com o índice ícaro a nível nacional superior a 5, ou seja, são expectáveis consequências graves em termos de saúde. Por esse motivo, segundo o Serviço Local de Saúde Pública de São Pedro do Sul, devem ser reforçadas as medidas constantes dos planos de contingência das diversas instituições, com especial atenção para a questão da hidratação e da manutenção do conforto térmico, sobretudo da população mais vulnerável e idosa. Portanto, na atenção à hidratação e à manutenção do conforto térmico por estes dias, a altura em que as temperaturas continuam com valores elevados. 34 conselhos de diversos distritos de Portugal continental apresentam hoje risco máximo de incêndio, segundo informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Segundo o IPMA, estão em risco máximo de incêndio os conselhos de Moimente da Beira, Vila Nova de Paiva, Castro Dair e São Pedro do Sul, isto no que toca ao distrito de Viseu. O Instituto colocou também em risco muito elevado e elevado de incêndio vários conselhos de todos os distritos de Portugal continental. O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis que podem variar entre o reduzido e o máximo. O máximo acontece hoje em São Pedro do Sul e também em Castro Dair. Decorreu no final de tarde e noite de sexta-feira a primeira edição da Festa São Pedro do Sul. O evento, que decorreu no Lenteiro do Rio, em São Pedro do Sul, pretendeu juntar são-pedrenses espalhados por todo o país com aqueles que se encontram emigrados no estrangeiro e com aqueles que por cá residem. A festa contou com animação musical a cargo na primeira parte do rancho folclórico Atileira de Santa Cruz da Trapa e numa segunda parte com o grupo musical Jorge Manuel. Além da animação, a Autarquia São Pedro ofereceu aos presentes alimentação, que consistiu na oferta de santos de porco no Espeto, enquanto no recinto os bombeiros da cidade instalaram um serviço de bar, onde o resultado das vendas de bebidas reverteu para os cofres dos soldados da paz. No final do evento, o Vítor Figueiredo, presidente da Autarquia São Pedroense, fez um balanço positivo desta primeira edição. Olha, considerando que numa altura em que existem festas por todo o nosso concelho, nos concelhos e também nos concelhos vizinhos, foi com muito gosto e orgulho que verifiquei que, efetivamente, os nossos imigrantes aderiram. O grosso das pessoas que aqui estão são essencialmente imigrantes, eu conheço grande parte deles. E, acima de tudo, é um regresso às suas origens e é um gosto que eles também têm de, realmente, o município reconhecer que, efetivamente, o trabalho deles lá fora e, realmente, o que nós também quisemos, também, no meio disto tudo, foi também promover o Conselho de São Pedro Sul e apelar a que eles próprios também possam promover o Conselho de São Pedro Sul lá fora. Teve a possibilidade, certamente, de falar com alguns deles. Nota que há vontade de regresso, que há intenção de regressar a curto prazo? Isso já é outra conversa. Eu apelei e disse-lhes que a Câmara Municipal tinha um gabinete do empreendedor que lhes poderia dar todo o apoio. Inclusive, eu já tinha falado com alguns deles antes de começar a festa. Não me parece que grande parte desses imigrantes tenham grande interesse a curto prazo de voltar para o nosso país. Infelizmente, para todos nós. Esta festa, esta festa São Pedro Sul pelo Mundo, é para continuar em próximos anos? Em princípio, sim. Teremos que ver a questão dos horários. Este ano começou muito cedo, numa altura em que as pessoas ainda não tinham jantado. Provavelmente, poderemos ter que pensar na questão de reorganizar a questão dos horários. Também o dia é o mês de agosto. É o melhor mês para, efetivamente, termos só os nossos imigrantes. Mas, pronto, existem festas por todo o lado e, realmente, isso é um bocadinho impeditivo e limitativo. Vítor Figueiredo, presidente da Autarquia de São Pedro do Sul, com o balanço a esta primeira edição da Festa São Pedro do Sul pelo Mundo. A nova Comissão Política de São Pedro do Sul do PSD, agora liderada por Pedro Soares, deu início ao trabalho de diagnóstico com que pretende orientar a estratégia do partido no futuro próximo, tendo já realizado diversas reuniões em freguesias do Conselho. Com o pressuposto de tentar concretizar a abertura do partido ao exterior, um grupo de trabalho da Comissão Política deslocou-se recentemente a Lisboa, onde manteve contactos com conterrâneos e residentes, mas que, segundo a estrutura local do PSD, mantém os laços com o Conselho de Origem. Em declarações a lafões, Pedro Soares, presidente da Conselhia Social-Democrata, fala-nos dos objetivos desta reunião de trabalho. O nosso objetivo foi dar continuidade ao nosso diagnóstico, ouvir os sampedrenses, que já o estamos a fazer com a visita às nossas freguesias. Como nós temos nas nossas linhas orientadoras, queremos abrir o partido para o exterior, então deslocamos-nos a Lisboa, onde reunimos com vários empresários, e ficamos a conhecer os seus objetivos para o Conselho e também a sua visão de futuro e de que forma poderiam participar na nossa estratégia. E esse foi o nosso grande objetivo, é perceber as suas ideias, as suas opiniões, para que nos ajudem a criar uma estratégia realista de desenvolvimento para o Conselho de São Pedro do Sul e criarmos algumas sinergias conjuntas, que Lisboa será sempre um ponto importante para a informação sobre a região de lafões. Pedro Soares, o presidente da Conselhia do PSD de São Pedro do Sul, que recentemente enviou uma delegação para manter uma reunião de trabalho com os sampedrenses radicados em Lisboa. O combate ao incêndio que ontem lavrou em Travanca de Bodigosa, Viseu, e que chegou a ameaçar casas, decorreu favoravelmente, tendo sido dominado antes do final do dia, indicou à luz ao comandante operacional distrital. Lúcio Campos disse que as chamas que queimaram mato e pinheiros chegaram a meio da tarde de ontem a ameaçar duas a três habitações. O vento forte, as elevadas temperaturas e as características do terreno, com algum declive e pedras, dificultaram as operações, adiantou o comandante operacional distrital de Viseu. As chamas que deflagraram ao final da manhã foram combatidas por cerca de duas centenas de operacionais, apoiados por cerca de 60 viaturas e ainda dois aviões. O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, garantiu na sexta-feira que o Governo não vai impor a sua proposta de descentralização de competências, um documento que espera consertar com todos os parceiros até ao final deste verão. Segundo Carlos Miguel, trata-se de um documento que foi aprovado genericamente pelo Governo e que lhe permitirá, e ao Ministro de Junto, Eduardo Cabrita, consertá-lo com todos os parceiros, nomeadamente à Associação Nacional de Municípios Portugueses, na Associação Nacional de Freguesias e ainda as comunidades intermunicipais e os sindicatos. Declarações preferidas pelo secretário de Estado na última sexta-feira, onde participou na cerimónia de anúncio público da obra de reabilitação da Estrada Nacional 329-2 entre Póvoa de Cervais e a Brunhosa Velha no Conselho de Mangualtes. Estamos perante um documento que foi aprovado genericamente pelo Governo e que permite, digamos assim, a um compromisso todo o Governo, mas que permite a nós, nomeadamente ao Sr. Ministro de Junto e a mim, com esse documento, consertá-lo com todos os parceiros. Quem são os parceiros? A Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias, as CIMOS, todo o país, e também os sindicatos. E por isso estamos num princípio, por isso é que eu estou a dizer, estamos num princípio de qualquer coisa. Não é uma aprovação, digamos, específica. O documento há de voltar ao Governo já com essa aprovação específica, que se chama aprovação genérica e que nos permite agora consertar. Porque não queremos impor nada, até porque sabemos que tudo aquilo que seja imposto em termos de centralização não irá funcionar, por isso temos que consertar. E isso, faço muito ênfase nisso, para que as pessoas não pensem, ou nomeadamente os autarcas não pensem, que aquilo que está nesse documento é uma palavra final, não, é uma palavra inicial, tem que ser consertada com todos. Em termos genéricos, a nossa ideia é acabar este processo de consertação ainda no final deste verão, de forma a que nos permita legislar até ao final do ano, até ao princípio do próximo ano de 2017, para que toda esta legislação entre em vigor em 2018, já com novos autarcas, com novos eleitos, e aqueles que se vão candidatar, aqueles que vão a eleições, já saibam com que regime é que irão vigorar após as suas eleições. Isto não quer dizer que não haja medidas que não possam ser, que não haja vantagem em avançar já com elas antes de 2018, em termos muito objetivos. A proposta que se faz em termos de segurança social é uma proposta muito forte. Mas se calhar não é daquelas que tem tido maior ênfase, mas que representa uma grande alteração. O que há essa grande alteração é que todo o atendimento da proximidade que hoje é feito pela segurança social, passa a ser feito pelos municípios, e que os municípios possam aplicar não só as medidas nacionais, como juntar as nacionais às municipais, e oferecer às pessoas um pacote. E o Ministério da Segurança Social e Trabalho tem toda a vantagem que isto não se espera por 2018, mas que em 2017 já se avance. E porquê? Porque há programas comunitários cujos concursos vão avançar agora, e que se devem concorrer, e se isto estiver concertado com os municípios, os municípios podem-se acessar eles a candidatarem-se, em vez da Segurança Social. Mas a regra é próximo mandato. As exceções são aquelas que apresentarem vantagens, desde que sejam concertadas, de serem em 2017, com certeza que sim. Mas, volto a frisar, a concertação vai ser, digamos, determinante. Nada se quer impor, tudo se quer concertado. Carlos Miguel, o Secretário de Estado das Autarquias Locais, a propósito da proposta de centralização de competências, que deverá ser concertada até ao final do verão de 2016. Agora o desporto, um golo de João Vieira aos 49 minutos, deu no sábado ao Vizela, na visita ao académico de Vizio, uma vitória, num jogo que marcou o regresso da equipa do Minho aos Campeonatos Profissionais de Futebol, na jornada inaugural da Segunda Liga. A eficácia fez a diferença, num jogo disputado, debaixo de uma temperatura escaldante, numa partida, onde as duas equipes tiveram várias oportunidades para marcar, mas só João Vieira, pouco depois do reatamento, o encontrou no caminho da baliza. O Tondela, da Primeira Liga de Futebol, venceu no sábado por 3-1 o Lusitano, de Vila Moinhos, no Campeonato de Portugal, terceiro escalão, em jogo de preparação para a temporada 2016-2017. Na partida disputada, ao final da tarde, no estádio dos Trambelos, em Viseu, os Oriverdes tiveram uma desvantagem no marcador, mas conseguiram operar a reviravolta e carimbar na sexta vitória. Em jogos de preparação. O marcador foi inaugurado aos 17 minutos pela equipa da casa, num lance que nasceu de um canto e em que Melo não perdoou, atirando para o fundo das redes à guarda de Ricardo Genota. O golo do empate chegou quando estava dobrado à meia hora de jogo, com o Crisland a rematar forte numa jogada em que foi servido por Bruno Monteiro. Na segunda parte, Mamadou Kandé colocou o Tondela em vantagem aos 62 minutos e Fernando Ferreira confirmou na vitória com um golo de livre na ponta aos 67 minutos. O diretor da Volta a Portugal em Bicicletas, Joaquim Gomes, anunciou ontem que a 79ª edição da corrida, que irá decorrer em 2017, vai iniciar-se em Lisboa com um prólogo e vai terminar em Viseu, provavelmente com um contra-relógio. A partida na capital portuguesa está marcada para 5 de agosto, enquanto que o desfecho agendado para o feriado de 15 de agosto, terça-feira. A última vez que a principal corrida velocipédica nacional arrancou na capital portuguesa foi em 2013, quando iniciou com um contra-relógio por equipas, tendo sido também nesse ano que teve o seu final na cidade de Viseu. Lafões FM Por si, damos todas as notícias. Lafões FM, mesmo as más. Doa a quem doer.